Música Bom, eu sou o Cosme Faria Correia, nós estamos aqui na feira passando tecnologia para a associação. Nós desenvolvemos na Universidade Federal Fluminense, no laboratório MediaCom, uma solução de um controlador de rede sem fio. Essa aqui é a visualização que eu estou acompanhando o uso da rede, né? No atual momento nós temos aqui algumas centenas de usuários. Bom, o que a gente está fazendo aqui agora? Nós implantamos algumas APs aqui, implantamos três APs aqui embaixo, implantamos mais 15 APs lá no sétimo andar, e o sistema central avalia a melhor configuração possível para o maior número de usuários usados da melhor forma possível. Os nossos concorrentes são produtos de código fechado, como Aruba, como Cisco, e a nossa inovação, na verdade, é que tudo isso se baseia no servidor Intel, uma máquina bem simples, bem básica, cuja administração também é bem simples. Nós monitoramos todo o ambiente e usamos as informações para fazer replanejamento do software e expandir as qualidades dele. Esse software chama-se Sci-Fi, ele está dentro do GitHub, entendeu? E na FIGE nós lançamos o código para acesso público. Temos um programa de capacitação para terceiros, para parceiros, no qual a gente dá o suporte terceiro nível, a gente capacita, e as empresas locais implantam e nós vendemos, nós apoiamos a estrutura deles de solução de problemas e expansão. Eu estou assim porque hoje tem a reunião de investidores ali, nós vamos apresentar a nossa proposta para financiamento de uma startup que a gente está lançando dentro da incubadora da UF, que é uma forma de dar mais organicidade à solução, que é o que as estruturas estão querendo. Nosso principal público é o espaço, nosso principal cliente é o espaço público, nós vemos claramente o crescimento da rede sem fio nos pequenos municípios, e essa solução, pelo seu custo, um ponto de acesso custa R$ 50,00, né? O custo básico de um ponto de acesso da Cisco é R$ 1.500,00. É impossível um ponto de acesso da Cisco ser 30 vezes a capacidade desse ponto de acesso, é realmente impossível. E nós garantimos que o avanço dessa tecnologia vai garantir a produção de renda e a capacitação local nos pequenos municípios. Esse, na verdade, é a grande ideia, o grande cunho social desse projeto. Legenda Adriana Zanotto